Devagar! Aí! Vai! Êêê! Pessoal! Segura, Leandro! Pessoal! 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 Vai! Devagar! Vamos lá pra casa agora! Dá uma freada! Dá uma freada! Dá uma freada! Aí! Agora vai! Vamos acelerar! Vai! Opa! Devagar! O freio! O freio! Aí! Vai! Tá freando! Tá freando! Vamos lá pra casa! Beleza! Freia! Desliga agora a moto! E freia agora! Freia! Oh! Esse é motoqueiro ou não? Isso aí! Dá jóia aí! Vá! 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 Dá jóia aí!